Salve, rapa! Firmeza! Sejam bem-vindos aí, mais um vlog nosso, né? Eu pensei hoje em abordar um pouquinho uma famosa frase que o Gorg gravou muito tempo atrás, aproveitar que eu tô com o boneco da Ceilândia, e que ele gravou muito tempo atrás uma frase que sempre me marcou muito, que é os ricos que o meu povo adora. E por que isso? Porque vocês viram que recentemente eu fiz um post aí falando da Regina Duarte e, incrivelmente, entrou um monte de gente defendendo, e aí, um monte de gente não, algumas pessoas defendendo, indo na rua. Também eu fui abordado, as pessoas falaram pô, mas você vai falar da Regina Duarte, mano, pô, minha mãe gosta dela, eu gosto dela. E eu fico pensando nessa ligação que o nosso povo tem com as únicas formas de arte, né, que tem, que é com a mídia e com a Globo, no caso, né, com a novela, que tem pouca relação com outras obras de arte. E quando tem relação, né, se é que se pode chamar novela de obra de arte, eu tô sendo bondoso, mas tudo bem. E poucas delas, como que não tem discernimento, né, de valorizar sempre o rico, né. Recentemente também eu fiz um post aí no Instagram falando de você valorizar os artistas locais, os artistas seus amigos, né, e não só enaltecer pessoas que você não conhece. Isso sempre, gente, gera um problema muito grande, que as pessoas falam, ah, mas isso é inveja, quando o cara fala, né, todo mundo sabe um pouco da minha carreira, da minha caminhada, eu não tenho esse sentimento referente a outras pessoas, né. Pelo menos, acho que 99% não. Claro que 1% a gente tem que ter raiva mesmo, né. Mas também tem aí uma democratização da idiotização tão grande, que as pessoas enaltecem cada vez mais pessoas idiotas, pessoas sem talento, pessoas sem brilho e pessoas não só sem caráter, mas pessoas que não amam as outras. Então quando chegam perto depois, se desvalorizam, né, falam, porra, mano, se decepcionam, na verdade, falam, porra, tem um pôster do cara, tem um CD do cara, tem um livro do cara, fui no show e aí quando eu chego perto, o cara é um escroto do caralho, assim, uma mina é uma escrota e tal, e o cara acaba sendo maltratado, uma mina maltratada. Já aconteceu isso comigo e com certeza já aconteceu isso com vocês também, certo? Infelizmente, né, não é uma coisa agradável pra ninguém. Mas a riqueza é algo que me irrita quando as pessoas vêm defendendo, né. E direto eu tenho esse debate com alguns amigos meus também, que falam, pô, mano, mas você tinha que ser um cara mais pá, tinha que meter uns óculos de Juliette, tinha que arrumar tal roupa assim, tinha que arrumar umas correntes de ouro. Aí eu falo, amigo, a minha vaidade é outra, tá ligado? Todo ser humano tem vários tipos de vaidade, a minha vaidade é outra, a minha vaidade é intelectual, eu tô afim do novo livro poético de tal cara, eu tô afim de terminar uma palestra com impacto pras pessoas, eu tô afim de fazer uma parte social aqui que eu ainda não fiz, sabe? Então eu tenho outro tipo de vaidade. Só que como a gente mexe muito com livro, com parte intelectual, é difícil você convencer as pessoas que esse tipo de vaidade é importante também, sabe? Então fica sempre aquela coisa da ostentação, né? Pra você virar um cara que faz ostentação e não segura o que você é de verdade, é muito rápido. Mas a gente tem essa tendência a achar que quem tá rico, tá realizado. E eu conheço muita gente rica também, tão rica que ela só tem dinheiro. Então na verdade ela é muito pobre, porque tudo que ela tem é só dinheiro. O dinheiro não busca felicidade, não manda buscar felicidade, blá blá blá. Não é por... com o dinheiro você vive muito melhor, a gente sabe disso, com o dinheiro você consegue pagar um convênio pra sua mãe, você consegue ter um carro melhor pra você andar. Não é questão de pregar a miséria, é porque eu não sou da igreja católica, da parte ainda dos freios lá, que é os mais que andam de chinelo de couro, tá ligado? Eu não sou desses. Mas também não sou dos caras da igreja evangélica, que é a teoria da prosperidade, que tudo é a ostentação, tá ligado? Essa cadeira do Thales é chata, né? No meio do vídeo, ó. Agora vai começar a aparecer o nome do Thales. Ele vai parar de mexer a cadeira aqui, ó. O Thales, ele mexe a cadeira, ele tá fazendo a diagramação, ele mexe a cadeira, faz um barulho. E o tio aqui, vocês sabem que o tio tem toque, né? Bom, voltando a falar do senhor, né, que deu esse toque pra mim, a igreja tem essa teoria da prosperidade também, que isso também é um absurdo. Você achar que quanto mais dá pra Deus, mais vai voltar. Quanto mais você fortalecer o outro, pode ser que não volte pra você, porque bondade não vem com nota fiscal, amigo. Quando você faz o bem pra alguém, quando você valoriza alguém, quando você impacta na vida de alguém, não quer dizer que você vai ter nada em troca. Isso é uma utopia tremenda de achar, não, você também vai receber o bem. Acontece de você receber o bem, porque o universo é muito grato. Mas não é obrigação não, porra. E esse contrato que Deus devolve os bagulhos, eu ainda quero ver, porque só em Corcel, só em Opala, só em carro... Opala zoadão, né? Eu vou falar dos Opala cabuloso. Tem aqueles bagulhos assim, esse foi Deus que me deu. Eu nunca vi no Maserati escrito, esse foi Deus que me deu. Tá ligado? Só se o jogador de futebol põe o sapo aí, né? Bom, mas as ideias vocês já entenderam qual que é, né, mano? Esse bagulho dos ricos que meu povo adora me irrita pra caralho. Tá ligado? Essa defesa da riqueza. Os caras vêm, ah, mas o cara, ele tá no progresso dele e tal. E tem uma coisa também de quebrada que me irrita pra caralho. Quebrada só valoriza a riqueza de malandragem, mano. Quem venceu pelo crime, os caravanais respeitam. Quem vence trabalhando com literatura, com música e tal, se fode, mano. Não tem o mesmo respeito, tá ligado? Então vamos mudar isso aí também no dia a dia da quebrada. Aí vamos mudar isso aí na onde a gente colar. Porque tá foda também esse bagulho de falar, ah, isso é coisa de ladrão. Eu comecei a falar há um tempo aqui, ó, não, isso é coisa de escritor, mano. Isso é coisa de poeta. Quando o bagulho é muito louco, eu falo, mano, isso é coisa de poeta. Porque também tudo é coisa de ladrão, velho. Só valoriza ladrão, mano. Porra, daqui a pouco eu falo, isso é coisa de político, mano. Olha que coisa da hora, é coisa de político, né? Porque é os verdadeiros ladrões. Beleza, rapa? Bom, vocês sabem que a gente tá pra lançar aí, ó, o Dashilógrafo do Gueto. O meu livro de poesias e poemas e letras de músicas, né? Então a gente fez uma campanha do Apoia-se aí. Muita gente vai receber esse livro pelo Apoia-se, certo? Tem muitas letras aqui que eu escrevo há 20 anos. Muitas participações de grupos de rap famosos. Grupos de rap desconhecidos. Grupos de rap que nunca existiram mais. E por aí vai. Grupos de rock, grupos punk. Então eu fiz várias letras. E essa capa incrível aqui, ó, do Doug Firmino. Beleza? Então, se vocês puderem aí, daqui a pouco a gente vai pôr o link aí nos próximos vídeos. Poxa, o original é muito melhor, hein? Nossa, mano. O cara, ó, eu vou falar pra você. Você dá asa pra desenhista? Olha aí o que acontece, ó. Ô, Doug, manda um abraço pro pessoal aí. Um abraço aí, galera. Fortalecendo o canal do Ferrez. E aí, pra somar, e ouve o cara que é só realidade. Ó, tamo junto aí, Ceilândia. Obrigadão pelo boné. É nóis, rapa.